Bem gente, estamos na Avenida São Raimundo na Pissarra. Eu, antes do carnaval estive aqui, e vocês observaram uma situação complicada nessa avenida, com muito buraco, e o careca, que é presidente da associação, ele nos chamou para que nós pudéssemos fazer a matéria, e logo depois tudo foi resolvido, né cara? Foi resolvido, graças a Deus, a gente tem que agradecer, né? Temos que agradecer a GESPISA por ter trocado todos os canos que estavam dando problema, e agradecer também a Prefeitura por ter feito o recapiamento de todos os buracos que estavam causando um transtorno muito grande. Nós vimos antes do carnaval, fizemos essa matéria, e agradecer também o doutor Vaz, doutor Daniel do Asfalto, que nos ajudou e foi resolvido o problema. Quem ganha a população, os moradores, todo mundo fica feliz com esse trabalho que foi feito agora na São Raimundo, até porque não tem um ano que esse asfalto novo foi feito aqui na São Raimundo, mas graças a Deus o importante é que foi resolvido o problema. E até melhorou o fluxo de carros, né? Os carros passam com mais tranquilidade, ninguém quebra carro. Justamente, Galego, o congestionamento era muito grande, devido a vários buracos que aqui você presenciou, mas graças a Deus o importante é que foi resolvido, e está todo mundo satisfeito com o trabalho. Aí, portanto, resolvido o problema, a gente fica feliz, porque agora a Avenida São Raimundo está céu de brigadeiro, viu? Não tem nenhum buraco, o trabalho foi feito, e a gente agradece mostrando essa boa imagem do Piauí. E aí Obrigado.